Do nosso lado aqui está o magnífico nosso, olha pra câmera, pra frente, nosso amigo Rubinho, olha pra Rubinho, não, Rubens aqui não. Não, pode chamar de Rubinho, não tem problema. Rubinho Resposta, seja bem-vindo. Pode, pode, pode. Obrigado Roberto, é um prazer novamente estar aqui representando a nossa CE, a Associação Comercial, juntamente com a diretora Irene, boa noite também, Irene. E é sempre um prazer estar aqui, né Roberto? Eu estou virando minha casa aqui, né já? Você viu, né, a nossa produção já dá bronca, né? Ele senta ali, Rubinho, pensando o que é. A produção já está mandando em mim aqui. Já está mandando. Irene Araújo, que é da Comissão de Saúde também de Guarulhos, é isso? Não, comissão... Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Guarulhos. De Guarulhos, mas você também é diretora da CE Guarulhos. Diretora da CE Guarulhos, a minha pasta é saúde e bem-estar. Muito bem. Eu quero agradecer a você pelo convite, por estar aqui, representando a CE e trazer um pouco do que é essa pasta e o que a gente pretende fazer nessa pasta de saúde e bem-estar. Vamos começar por aí? Bora. Porque é o seguinte, né, com essa questão da pandemia, a pandemia, quando ela não deixa a pessoa doente diretamente pelo Covid, tem um série de problemas psicológicos, é tensão, é um monte de coisa, não é, Irene? Exatamente. As pessoas ficaram, acabaram ficando reclusas, né, e como a gente sabe, ser humano precisa de gente, né, precisa de companhia, é um ser sociável, né, precisa estar próximo às pessoas. Então, com a questão do distanciamento social, dos decretos que vieram e as pessoas acabaram ficando isoladas em suas residências, lógico, a gente faz as lives, conversa, temos hoje, graças à tecnologia, nós temos muitos canais para interagir, mas acaba que não é a mesma coisa, né, e as pessoas acabam, sim, sendo afetadas, questão de depressão, né, de, enfim, a necessidade mesmo de estar junto para se intimidar. Muito bem. A procura, inclusive, por profissionais da saúde dessa área, dos psicólogos, aumentou consideravelmente apesar da pandemia. Aliás, muitos autônomos, né, que até são ligados à CE, acabaram fechando consultórios ou fechando pequenos negócios, devido a essa pandemia, isso também acaba afetando a saúde mental, né, Rubinho? Você que é da área de evento, o Rubinho costuma dizer que a área dele foi a primeira que parou e vai ser a última a voltar. Vai ser. É, a primeira que parou, com certeza será a última a retornar, mas já está dando os bons sinais de recuperação, viu, Roberto? Inclusive, essa semana aqui, nós conseguimos praticamente fechar um evento. lá na cidade de São Caetano do Sul, que eles vão comemorar o aniversário da cidade, lá, inclusive, no dia do meu aniversário. Olha que beleza. Dia 25 de julho. Belo presente, hein? Belo presente. Belo presente, me deram. Tem que ser ouvido. E vai ter um, nós vamos fazer, está quase fechando, né, não está definindo ainda, mas um evento de um show lá com o Luan Santana, nós vamos fazer no estacionamento do Parque Shopping em São Caetano. Então, nós estamos, vai ser no sistema Drive2 e live também, né? Então, já estão, já estão aí se virando para poder, já estão, já estão ensaiando para poder voltar ao normal, entendeu? E também tem outras coisas, né, que o pessoal da cultura hoje mesmo, ou estava assistindo a TV, e o Cobra, que é um grafiteiro famosíssimo que tem em São Paulo, ele está fazendo belos trabalhos em São Paulo, na cidade de São Paulo, de grafite, nas fachadas de prédio e tal, que também é uma abertura cultural para quem trabalha nesse ramo, né? Porque geralmente quem trabalha com eventos trabalha com cultura. Isso é normal, cultura, esporte, eventos, está tudo ligado. Então, esse negócio dos grafites está indo muito bem. Eu acho que no outro programa eu falei que eu fiz um trabalho de grafite na cidade de Tiradentes, né? Verdade, verdade. Ficou muito bonito. E até o Rabi Belcalil, que é nosso amigo aqui de Guarulhos, ele viu lá o trabalho que nós fizemos, que ele está sub de Itaquera, né? E deu muito certo. Então, as outras subprefeituras viram o trabalho e agora estão abraçando também, aos poucos, esse trabalho que nós fizemos na cidade de Tiradentes. Então, está caminhando. O show está parado, o show aglomeração, que nem tem nos Estados Unidos, basquete com 15 mil pessoas, é um sonho para a gente aqui, mas nós vamos chegar, nós vamos chegar. Bom, Irine, me diz o seguinte, com relação à vida das mulheres aqui na cidade de Guarulhos, como é que elas estão enfrentando essa pandemia? Bom. Que a mulher há muito, há muito tempo já se tornou a rima de família, né? É, a mulher é a rima de família, a gente fala que ficou, fica até mais pesado para a mulher, porque ela traz outras cargas com ela, né? Ela vai ficar em casa, ela tem a criança, a gente está com toda essa questão da educação também, porque o problema é geral, né? Então, envolve educação, as crianças tendo aula online. Então, a mãe, que ela é profissional, ela é mãe, então ela tem que dar conta do trabalho dela, que ela está trabalhando de forma remota também. Ela tem que dar conta das aulas das crianças e acompanhar as crianças. Enfim, a carga aumentou muito para as mulheres na questão da pandemia e, infelizmente, falando aqui, tratando sobre alguns dos eixos que a gente fala no conselho municipal, que a gente perguntou no início, a questão dela está de algumas, infelizmente, tiveram, tivemos os índices da violência doméstica aumentado também por conta da pandemia. Isso é verdade. Então, traz, então, a questão do distanciamento traz muitas consequências, né? Trouxe muitas consequências para as mulheres. Você tem sentido isso na conversa com elas, não? Porque as conversas hoje devem ser mais online, as reuniões, né? Sim, as reuniões do conselho, elas acontecem mensalmente, as reuniões do conselho municipal são mensais, as reuniões ordinárias. E, sim, nós trazemos, sim, na nossa pauta sempre vem, nós temos ali representante da ASBRAD, né, a doutora Dalila, nós temos a inspetora Darcy, que é da Patrulha Maria da Penha, e temos representantes de sindicatos, da Secretaria da Saúde de Guarulhos, nós temos várias entidades e órgãos representados no conselho, que é um conselho paritário, 50% poder público, 50% sociedade civil, e nós tratamos, sim, sobre isso também, e a gente tem esses índices no mapa da violência da cidade, a gente acompanha, infelizmente, temos esses índices, sim, que está sendo tratado, porque em Guarulhos nós temos a rede de proteção a mulher que envolve várias casas, vários equipamentos públicos, que atende e acolhe essas mulheres em situação vulnerável. Você, eu estava comentando sobre a questão da violência dentro da família, né, que me parece que não é só contra a família, mas também contra crianças, a coisa, parece que meio escambou, parece que a saúde mental está indo para níveis terríveis, não, Irene? É, infelizmente, parece que o indivíduo fica dentro de casa, parece que a, como que tem uma história, Rubinho, mente vazia, tem um ditado para falar isso, né? É, cabeça vazia, o ensino do diabo. É, que é impressionante, viu? Nossa, e a gente precisa começar, eu acho que para mudar muita coisa a gente precisa, é, eu trago isso, esse, trago sempre esse conceito lá no nosso conselho, que a gente precisava mesmo é encontrar uma maneira que pudesse educar as crianças, sabe? Desde berço, educar para que todos se respeitem, né? Nós temos que nos respeitar enquanto seres humanos, homens e mulher, homem respeitar mulher, mulher respeitar homem, enfim. Devemos nos respeitar para que a gente possa viver em harmonia e acabar com essas atrocidades que a gente vem acompanhando, porque realmente está bem difícil. Eu vou pedir para a produção colocar um vídeo aí do nosso amigo Lucas Bricker, ele que é responsável pela comunicação do nosso Flamenguinho. Tem lançamento aí, dá uma olhada aí, exclusivo do nosso programado. Falta aí o vídeo, Paloma. Fala pessoal do Tribuna Livre, Roberto Samuel, é uma honra novamente estar aqui com vocês e hoje um dia muito especial, o aniversário de 67 anos do Flamengo e viemos aqui com convidar você para depois do programa Tribuna Livre acompanhar a nossa live de lançamento do novo uniforme do Flamengo, que é esse daqui que eu estou vestindo. Primeira vez o pessoal de casa está acompanhando com exclusividade na TBL e eu aguardo vocês após o programa do Roberto Samuel, assistir a live no Facebook do Flamengo. Tem muita novidade, vamos acompanhar o time da cidade, acompanhar a evolução do clube e muito mais novidades. Roberto, obrigado pelo espaço novamente, sucesso e bom programa. Muito bem, muito bem, agradecer ao Lucas a exclusividade, bonita a camisa aí. Gostei, gostei bastante. Uma boa até, eu tenho todas as camisas do Flamengo, né, de Guarulhos. Eu tenho a do treino, que é amarela, ela é amarela, não sei se você conhece. Não. É uma amarela com símbolo preto. Essa aí você vai ter que comprar. Essa eu vou ter que pegar, o Lucas vai ter que me dar uma. Vai ter que comprar, vai ter que comprar. Ô Lucas, já separa uma pra mim aí, mas separa número N, tá? Que agora... Ah, GG. É importante você comprar, você... Porque isso aí acaba ajudando muito na construção do nosso time, aqui da nossa cidade. Auro Alexandre tá mandando um abraço para o nosso amigo Rubens. Ô, Auro, Auro, joga demais, hein? Ele é gordinho, mas joga demais, demais, demais. Auro, beijão pra você. Eu acho que sabe quando eu vou estar no jogo do Três Marias lá, ali no Vitor Antônio Patrício. A gente se encontra lá. Qual é a saída dessa pandemia, Irene, pra mulher? Bom, saída pra mulher da pandemia é a saída que tem pra todos nós. É a vacina. É a vacina, é. Todos nós, enquanto seres humanos que respiramos e precisamos nos livrar desse vírus. Vacina e enquanto não vier a vacina... Tem muita gente procurando lá com relação a questões de saúde na ACEA, não? Como é que tá essa questão aí? Não, na ACEA, a questão da... A nossa diretoria de saúde e bem-estar, a proposta dessa diretoria é trazer eventos expositivos, palestras que abordam o tema de nutrição, bem-estar, saúde. Então, o que a gente pretende também é enfatizar aquelas datas como o mês de março, né? Que é o da prevenção contra o câncer de mama. Nós temos a... Enfim, agora a gente tem por cores, né? O mês de transtornos psicológicos, o azul, o novembro azul, que é o mês do homem. Então, nós temos a... Nós pretendemos promover eventos que abordem esses feitos, que façam essa abordagem. Pretendemos trazer eventos pra cidade, eventos esportivos e... Eu vou pedir, eu vou, enquanto eu volto pra cá, eu vou pedir pra ela dar uma arrumada que o microfone dela caiu, opa! Pessoal, ó, vocês fiquem ligados aqui que depois do nosso programa vocês acompanhem no Facebook do Flamenguinho, né? No Flamenguinho vai ter um lançamento especial da camisa do nosso querido Flamengo. Ah, bonita camisa, hein? Agora sim, a Irene Araújo volta a falar sobre o trabalho desenvolvido pela diretoria dela na ACER. Continua, Irene, por favor. Retomando, acho que então retomo de onde eu farei, né? Não sei até onde eu fui ouvida. Pode, pode, tá tranquila. Você foi ouvida de qualquer forma. Retomando, então, a nossa proposta pela Secretaria de Saúde e Bem-Estar é promover eventos que façam a abordagem de temas como a prevenção do câncer de mama no mês de março, novembro azul, enfim. Transtornos psicológicos, que é o amarelo. A gente pretende trazer essa abordagem. Pretendo trazer profissionais da área de saúde também que façam palestras, as operadoras de saúde, plataformas de saúde da cidade, enfim. E também promover eventos esportivos na cidade. Então, corridas de rua, de bicicleta. E, infelizmente, todo esse nosso planejamento não foi possível ser colocado em prática. Então, é mais um motivo que a gente está aguardando ansiosamente que a gente possa, que venha a retomada das atividades normais para que a gente possa colocar em prática. Trazendo patrocinadores, trazendo novos associados, enfim. É toda essa a intenção dessa Secretaria de Saúde e Bem-Estar. Quem quiser falar com você e até mesmo fazer parte desse grupo para auxiliar de alguma forma, como é que faz? Tem o meu e-mail, irenearaújo, arroba, ceaguarulhos.com.br. Tem o telefone da CEA Guarulhos também. E o meu telefone particular, eu posso... O telefone, na verdade, ele não é particular. É o telefone que eu uso para... Trabalho. Para esse trabalho, né? Da diretoria, ele é 11-99-961-0873. Repete devagar. 11-99-961-0873. Importante você participar. Você acaba aprendendo muita coisa. Tem essa questão do relacionamento. É algo extremamente importante e a CEA faz isso com uma estrela, não, Irene? Sem dúvida. E o Rubinho também. Quem quiser fazer grandes shows, pensa em grandes shows, pensa no Rubinho, resposta. Nós temos essa expertise aí. Nós fizemos shows gigantescos aqui na cidade, né, Roberto? É verdade. Shows de Cláudia Leite. Nós fizemos... Bom, se eu for enumerar aqui, a gente vai... Fica até amanhã. Qual o maior show que você fez que você se sente orgulhoso? Aqui, no Guarulhos? Cláudia Leite. Cláudia Leite. Cláudia Leite foi o maior. Mas teve o Daniel Léo. Foi aberto ou foi fechado? Foi aberto. Foi lá na Mucugel, lá no Pimentas. No campo da Mucugel, lá na Rua Mucugel. Quantas pessoas foram? Rapaz, eu acho que tinha lá umas 30 mil, mais ou menos. Nossa. 30 mil, mais ou menos. É, espalhou, né? Espalhou. Mas os maiores shows, na verdade, os shows com os maiores públicos que teve aqui em Guarulhos, são os shows de Réveillon. Esses aí, não dava nem para contar. Porque era do Parque Continental. E são feitos com... Artistas. Com rádios. Com as rádios. Não, não, não. Réveillon, não. A rádio não entra em Réveillon. Difícil. Nenhuma rádio entra em Réveillon, porque é o último dia do ano, é muito... O artista é muito caro. Então, a rádio não entra. Só entra no show de aniversário de cidade, show de padroeiro, datas de 1º de maio. Essas datas são... A gente chama de sazonais. Aquelas datas que todo mundo faz... Mas no Réveillon, não. No Réveillon não entra rádio. A rádio só entra em outros eventos durante o ano. Vamos agradecer, então, a presença desses dois diretores aqui da ACE, Guarulhos, Irene Araújo. Irene, obrigado por ter vindo. Espero que você possa vir mais vezes. Quero destrinchar mais esse trabalho aí para puxar mais... Precisamos de grandes eventos na cidade. Eu gosto muito daquelas coisas, daquelas corridas e tal. O custo-benefício é muito interessante para a cidade e para todos. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Trazer passeio de bicicleta, corrida. Tem bastante evento que a gente consegue fazer, sim, que... Grandioso. O Rubens que é acostumado com o evento, sabe, né, Rubinho? Inclusive, o Lucas esteve comigo no 1º de maio. O Lucas Bricker esteve comigo no 1º de maio e Carapucuíba. Ele viu o tamanho do show lá. Maravilha. E a gente tem o Bosque Maia, né? Esse nosso equipamento maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Bosque Maia. Lá no meu... Eu posso falar meu perfil aqui? Posso, né? Eu tenho um perfil que ele... É... Arroba Inspira Fit 20. E lá eu posto atividade física que eu faço. E o Bosque Maia, enfim. Então, é bem interessante ir lá. E quero aproveitar também a oportunidade, Roberto, se você me permite, de fazer a divulgação de um outro grande evento da CE, que nós temos todo ano. E esse ano não vai ser diferente. Mesmo com a pandemia, a gente vai realizar a Feijoada Solidária, que é no mês de agosto. A Feijoada Solidária do CME, ao Conselho da Mulher Empreendedora da CE Guarulhos. Vamos fazer em formato drive-thru, como foi o ano passado. Mas foi um grande evento, foi muito bem realizado. A feijoada é maravilhosa. E eu convido todos a participarem conosco lá no mês de agosto, quando vai acontecer. É isso aí. Obrigado, Roberto. Eu quero mandar um abraço aqui especial. Sempre. Minha esposa, Ieda, minha filha, Gabela. Quero mandar um beijo para as duas, que são as que me aguentam em casa lá. Não, Roberto. Essa tem que mandar de verdade. E quero mandar um abraço especial para o pessoal da minha igreja. Para o ancião Maurício, para o Ricardo, cooperador de jovens, para o Décio, que é o nosso diácono e principalmente que está aqui me cobrando por mão do Cido, que esse aí é diácono também e é muito amigo, pessoa muito boa e que eu adoro. Cido, um beijo para você. Na outra vez eu esqueci de você, mas dessa vez eu lembrei. Agora estou até... Luiz Carlos Promessa dando boa noite para nós e o Valdir Carleto está lembrando, lendário em uma caminhada com pets, a caminhada promovida pelo saudoso Carecá. Cido, um beijo para você. Valdir Carleto? Ah, o irmão Carleto. O Carleto também, esqueci do Carleto. Não, não, desculpa. Carleto. Não, Carleto, desculpa. O irmão Carleto também. Ah, o Carleto também. E o Carleto que é o nosso... Valdir Carleto. Olha que tem fusão agora, Carleto e Carleto. Eu quero agradecer, Valdir Carleto, grande parceiro, parceiro do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres também, que sempre nos apoia em nossas ações. Ô, Roberto, é bom lembrar que eu sou conselheiro municipal de turismo também. Eu nunca falei isso aqui, né? Ah, não. Eu também faço parte do Conselho Municipal de Turismo da cidade. E eu queria mandar a voz com o Ricardo Balcone.